Música 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 Alô minha galera do canal Valdeci Sanfoneira Oficial Vim visitar ele aqui Valdeci tem o que para nós tomar um cafezinho aí quente Vamos tomar um cafezinho vamos Tem pão Valdeci hoje? Bolo também Vim aqui visitar o meu amigo Valdeci em Paracuru Vê como é que ele está Está feliz Valdeci aqui? Estou feliz Muito feliz Está almoçando bem, jantando bem, dormindo bem Vem da costa Tu gosta de café Valdeci Volta mais um pouquinho para tu né Para tu isso aí é Tá bom isso aí Toma café demais não né Valdeci Eu tomo pouco Toma pouco, mas toma vezes quando um pouquinho Toma A meninazinha A meninazinha né Tá com saudade da meninazinha Eu sou saudade dela Ah é rapaz Tu gosta dela Valdeci Gosta dela mesmo? Gosta dela A gente quer buscar A gente quer buscar Buscar ela lá O Valdeci é doido por criança pessoal O Valdeci é doido por meninazinha pequeno Criancinha Já vem um ali ó Doido por Valdeci O meninazinho Não é Valdeci É Ele vai buscar É E aí tu vai tocar Fazer um evento lá no Arnaldo Ou não vai? Vai fazer um evento no Arnaldo Um evento na sanfona lá Vamos marcar né Se marcar nós vamos Galera do mundo todo aí Mandando alô pra você Valdeci É Domingo a gente fizemos aí Uma live no Facebook Rapaz Muita gente visualizando Comer pão Valdeci? Tá bom Valdeci Pode comer rapaz É de hoje Tá bom não Valdeci É o pão dormido que tu chama É Como é o pão dormido que tu chama? Pão dormido é um pão do outro dia É É pão de hoje Aí tu só como pão só de hoje É Tá safada Aí quer dizer que o pão dormido É um pão do dia pro outro Não é bom Mas isso aí foi de hoje Manda um alô pra galera do Iguatu Roda-se Manda aí Iguatu Alô A galera do Iguatu Vai buscar Vai buscar Manda aí um alô pra galera do Iguatu Manda assim Estourou papai Vocês do Iguatu Estourou papai Vocês do Iguatu aí A galera de Paraipaba Que te deu Galera que te deu aquela feijoada gostosa de domingo Lembra? Tá com dito aí É É Aí vou tomar pouco né Valdeci O pessoal O pessoal te deram mais feijoada não por aqui? Ferroado Sim Gosta não? Eu sei que a primeira feijoada foi lá na Da 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 É Freixeira mesmo Trairi no Ceará Que o rapaz que É O rapaz que nós fomos lá com o pedido É um sanfoneiro bom demais né Estourou Estourou papai Aqui é quem? Valdeci Como é teu nome? Valdeci Sanfoneiro Teus vídeos Falando que é o Valdeci do pandeiro Mas sendo o Valdeci De Paraipaba no Ceará É o Valdeci toca tudo Safona, Zabumba, pandeiro Né? É Não é só o Valdeci do pandeiro Então a informação tá errada né? É Valdeci toca é tudo Não é embolador de coco? Embolador de coco toca essa pandeiro né? É E você tá sendo bem tratado aí? Almoçando, jantando Almoçando, é dormindo bem? Dormindo bem Rapaz, vim te ver aqui Rapaz, tô gostando de ver Bem vestidinho Pessoal vim te ver ali Pedindo vídeo né? Quando é que você vai lá em casa? Qualquer hora tu vai lá, não vai? Vai tomar água Valdeci? O café tava quente não meu? Tá frio? Pessoal nós estamos na casa da Dona Cravina A qual acolhe o Valdeci Amiga de muito tempo né? Valdeci ia cantar uma música aqui Porque eu não deixei Aí a Dona Cravina tem aquela paciência né? Quem não conhece o Valdeci é uma pessoa especial E a Dona Cravina tem os seus que fazer Tem o seu salão aqui A família toda trabalha Mas a Dona Cravina tem aquela paciência De cuidar do Valdeci Ele sai de bicicleta ali Ela sai prestando atenção Perguntando as pessoas Se preocupa Com um pouco o Valdeci na hora do almoço Bate aqui Valdeci é verdade que você conheceu Uma menina assim que quer namorar contigo aqui em Paracuru? Paracuru? É verdade? Só que a gente está trabalhando com ela É Gente boa né? Gente boa Manda um abraço para os teus fãs aí do canal Valdeci Safoneiro Oficial Manda um alô para eles aí Para a galera do canal Valdeci Safoneiro Estão te ouvindo aqui Alô minha galera do canal Alô, alô Valdeci Safoneiro Alô, velhinho Galera do canal Galera do canal Valdeci Safoneiro Valdeci Safoneiro A gente está procurando O comenta na hora Volta de repente Aparecer um mulherão E a nossa pessoa Malco comentando Ela não sabe Ela é coisa Mas Não tem que dizer Ela não tem que ter imagem Isso aí Olha aqui toda Toda tem Ela Olha ela Olha o rembolado Olha o rebolado 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 Música 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 Música